A ideia da aula de hoje é fazer uma apresentação breve do que vai ser o curso e também tecer algumas considerações sobre a relação entre história e relações internacionais. São os dois objetivos fundamentais que a gente vai ter na aula de hoje. Vamos então dar início ao que eu diria aqui, na verdade, uma breve apresentação do curso para ver se a gente contempla ou não as expectativas de vocês. Eu gostaria de começar apresentando o curso sobre aquilo que ele não será. E evidentemente, ao colocar o que ele não será, a gente já vai ter uma ideia do que ele pretende ser. Não necessariamente que ele vai conseguir atingir esse objetivo. Primeiro, uma observação do ponto de vista da estrutura do curso, termos mais estruturais. Esse não é um curso das unidades. Um curso de história moderna, um curso de história contemporânea, é absolutamente legítimo e até aconselhável que em determinados momentos do curso você se foque em unidades. Você estude, por exemplo, uma determinada região, uma determinada classe social. Óbvio que você pode fazer comparações, óbvio que você pode até levar em consideração questões internacionais para compreender aquele fenômeno histórico específico. Mas você pode se centrar numa unidade. Este não é um curso das unidades. Esse é um curso, como o próprio nome diz, é uma história das relações. Nós vamos sempre trabalhar com história das relações. Isso tem implicações. Ou seja, mesmo processos históricos que foram fundamentais para as relações internacionais do século XX, como a Revolução Russa, por exemplo, nós não iremos estudá-la de maneira separada, como uma unidade. Entendem o que eu quero dizer? Ou seja, é óbvio que é a Revolução Russa. E é evidente que a União Soviética tem um impacto gigantesco para as relações internacionais. Mas o foco do curso não é um foco nas unidades, é um foco relacional. Então, esse é o primeiro aspecto do que o curso não é e do que o curso pretende ser. Segundo aspecto tem a ver com os agentes, porque se a gente fala em relação, ou seja, a gente está pressupondo relação do que com o que. Quais são os agentes? Quais são os polos dessa relação? Podem ser dois, podem ser três, podem ser quatro. Qual que é a natureza desses agentes? Então, quais agentes nós não iremos trabalhar? Podemos até fazer comentários sobre eles, refletir alguma coisa, mas não é o foco do curso. Por isso, polos ou agentes não estatais. Não é o foco do curso. Então, é evidente que a gente poderia fazer uma história das relações internacionais focada nas empresas. Multinacionais ou transnacionais. É um agente. É um polo. A gente pode fazer uma história das relações internacionais com foco em movimentos sociais. É um agente. É um polo. A gente pode fazer uma história das relações internacionais com foco, por exemplo, em partidos políticos. Interação entre partidos políticos. Entre diferentes países, evidentemente. Só que nós não teremos um foco em atores não estatais. Sociedades não governamentais. Organizações não governamentais. Não importa. O foco não é ator não estatal. Se não é o ator não estatal, evidentemente, o nosso principal foco, não exclusivo, mas principal, são atores estatais. Instituições políticas de atores estatais. Então, os nossos principais polos aqui serão estados nacionais modernos. Estados Unidos, União Soviética, Barra, Rússia, países europeus em geral, entre outros estados modernos. Então, é um curso de história das relações. Se pretende história das relações. Se pretende história das relações de atores estatais. Fundamentalmente estatais. Terceira coisa que o curso não é. Não é, com certeza. Não é um curso cujo foco geográfico se dá no sul global. Então, evidentemente que o sul global é muito importante. Mas esse não será o foco do curso de história das relações internacionais do século XX. Nosso foco será no norte global. Então, nós vamos estudar a história das relações desses atores estatais, tal como eu os estou chamando aqui. Nortistas, preponderantemente. Preponderantemente. É claro que teremos uma aula para pensar o terceiro mundo, a emergência do terceiro mundo, teorias de modernidade. Falaremos sobre independência afrasiática. Mas o foco não é este. O foco está muito mais no norte, Europa, Estados Unidos, União Soviética, Japão. Esses são os atores que vão praticamente dominar os nossos encontros. Dominar as nossas aulas. E por último. Se é uma história das relações de atores estatais e preponderantemente atores estatais nortistas. A última coisa que eu preciso dizer aqui para vocês, para a gente começar a funilar este curso um pouquinho mais, é pensar na temática. Quais temas fundamentais dessa história das relações de atores estatais nortistas serão privilegiadas? O que o curso não é? Temática econômica, cultural, social e puramente militar. Puramente militar. No sentido de história militar. De novo, tocaremos nessas questões. Discutiremos algumas questões de história econômica. Discutiremos algumas questões de história social. Não há dúvida. Mas o foco não é este. A perspectiva dessa relação entre atores estatais nortistas não é a perspectiva preponderantemente econômica, cultural, social. Se não é a perspectiva preponderantemente econômica, social e cultural, estamos diante do que, essencialmente? Estamos diante de uma perspectiva político-diplomática. Ou seja, é um curso que vai dar bastante atenção a uma perspectiva político-diplomática. Juntando aqui as nossas peças, estamos em um curso de história das relações entre atores estatais, nortistas, numa perspectiva político-diplomática. Colocando aqui a coisa em termos sintéticos, o que eu falei sobre a estrutura, o que eu falei um pouquinho sobre a natureza dos agentes e, posteriormente, a questão do foco geográfico e do foco temático. Mas essa não é uma perspectiva excessivamente tradicionalista, uma perspectiva excessivamente conservadora, que vai, inclusive, na contramão dos estudos históricos mais recentes. Absolutamente na contramão. Ou seja, essa perspectiva da alta política, dos grandes homens, das autoridades dos principais estados nacionais, é o extremo do tradicional e o extremo do conservador. E vai, nesse sentido, na contramão, como eu disse. Hoje, estudos que preponderam uma perspectiva de história intelectual, história das mentalidades, história cultural, a importância da longa duração econômica, de processos sociais, são extremamente importantes. Por que nós estamos deixando essas perspectivas importantes e recentes de lado? Aqui vai uma escolha. A gente tem um tempo limitado e vai uma escolha. Particularmente, acho fundamental que um internacionalista tenha contato com essas perspectivas mais recentes. Só que, esse contato com perspectivas mais recentes tem que estar assentado numa boa base do que eu considero aqui o tradicional. O bom e velho arroz com feijão. Evidentemente que, na prática, essa separação entre político-diplomática, econômica, social, cultural, como eu coloco aqui embaixo, é impossível de ser feita. Os Estados Unidos da América podem fazer, podem não, fazem política externa por meio de empresas multinacionais. Professores universitários europeus podem fazer políticas externas para os seus respectivos países em outros países. Movimentos sociais podem e, muitas vezes, têm conexão com determinados estados nacionais. Então, na prática, essa separação que eu apresento para vocês, ela é artificial e até errada, portanto. Mas, o nosso tempo é limitado. Eu não posso discutir tudo com vocês, nem teria condições para tal. Então, a escolha é a escolha de, primeiro, a gente olhar o tradicional, ter uma boa base dessa história político-diplomática tradicional, para, aí sim, mais para frente no curso, particularmente segundo, terceiro, quarto ano, vocês poderem alçar voos para as perspectivas que nós negligenciamos aqui. Porque, imagino que vocês vão ter maiores condições de fazer isso. Vão poder integrar melhor essas perspectivas mais recentes. Tudo bem? Quebrei muito as expectativas de vocês? Bom, agora a gente vai entrar para uma parte explanativa, propriamente, do que eu chamo aqui de considerações sobre a relação entre história e relações internacionais. Primeiro de tudo, qual que é a importância para o internacionalista de fazer um curso de história? Essa é uma pergunta que eu imagino que vários de vocês já se fizeram. Mesmo que no âmago sejam amantes de história, é uma pergunta que muitos, imagino, já fizeram. Por que eu, como internacionalista, preciso conhecer história? É fundamental que a gente saiba, antes de tudo, que relações internacionais nasceram umbilicamente ligadas à disciplina de história diplomática. Absolutamente ligadas. Relações internacionais é uma área que é filha do século XX, pessoal. Ela é filha do século XX. Ela nasce quase como um subproduto, um dos vários subprodutos da Grande Guerra. A primeira cadeira de política internacional nasce em 1919, em uma universidade britânica, no Reino Unido, em Aberystwyth. Uma universidade de Gales, que vai ter como primeiro cátedra dessa cadeira de política internacional, uma cadeira chamada Woodrow Wilson Chair for International Politics. Uma cadeira cujo nome foi dado em homenagem ao presidente norte-americano, idealizador da Liga das Nações. O primeiro catedrático desta cadeira foi um grande historiador britânico, o Alfred Zimmerman. Um grande historiador britânico. Ele foi o primeiro catedrático. Outro catedrático famosíssimo, que ocupou também o posto da Woodrow Wilson Chair for International Politics, é um estudioso que eu não sei se vocês já escutaram falar, mas se não escutaram, é importante já guardar o nome dele e ter alguns dos seus livros em suas respectivas cabeceiras. Edward Carr. Alguém aqui já ouviu falar no Edward Carr? O Carr tem uma obra monumentalmente importante para a teoria das relações internacionais, que ele publica em 1939, um pouco antes da guerra começar, pouco antes, chamada 20 Anos de Crise. Tem uma outra obra fundamental que ele vai publicar nos anos 60, no início dos anos 60, chamada O que é História? Para o cara internacionalista que não conhece profundamente história diplomática, tem um enorme vácuo na sua formação. Não é conhecer superficialmente, é profundamente, discutir profundamente história diplomática. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente pensa na relação entre história e relações internacionais é que a área que vocês vão atuar nasceu umbilicamente ligada à história. Mesmo que hoje isso tenha se perdido muito, infelizmente. Se você vai a um congresso de relações internacionais, ciência política tem um domínio preponderante. Mas história, inicialmente, sobretudo na Grã-Bretanha, tinha um peso enorme. Então, as raízes de vocês, enquanto internacionalistas, estão na história. Então, se história é uma área tão importante, vamos refletir um pouco sobre essa área. Refletir sobre a área em si. Sair um pouco de relações internacionais e falar sobre a área história. E aí, para refletir sobre a área, eu gostaria de jogar uma provocação para vocês. Um historiador chamado Paul Schrader publicou um texto em 1994, numa revista importante chamada International Security. Inclusive, aqui já vai uma dica, sobretudo para internacionalistas que estão começando agora, de uma maneira ou de outra, a entrar no mundo acadêmico. Existem alguns periódicos, como o International Security, no nosso caso de história, de relações internacionais, Diplomatic History, que são periódicos de ponta e que é fundamental que vocês acompanhem a produção desses periódicos. Como é que você faz para acompanhar a produção dos periódicos? Não é ficar entrando no site deles toda hora. Você pode se cadastrar no site de cada um desses periódicos e você vai receber e-mails permanentes, periódicos, sobre os últimos lançamentos deles. Então, o International Security é um desses journals, vamos dizer assim, uma dessas revistas especializadas que vale a pena a gente seguir. Diplomatic History, outra. O Paul Schrader, num artigo de 1994, ele faz essa provocação que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz, alguns internacionalistas, é óbvio, não são todos, mas alguns internacionalistas, quando se utilizam da história nos seus trabalhos, muitas vezes parecem saqueadores de sítios arqueológicos. Eu queria parar um pouquinho e pensar nessa imagem. Quão forte é a imagem de um saqueador de um sítio arqueológico? Por que isso é tão chocante para um historiador? Alguém saquear um sítio arqueológico? O que significa isso? Na prática, se você descobre uma determinada peça num sítio, por exemplo, você está escavando um sítio grego do século VI a.C. Você descobre uma peça de cerâmica. Se alguém chega neste local e retira a peça sem fazer qualquer tipo de anotação, é possível que esta peça não seja compreendida completamente. Mesmo que você veja que é um vaso, parece um vaso, mas se você retira esta peça sem qualquer tipo de anotação e sistematização, pode ser que ela seja totalmente incompreendida. Quer ver um exemplo? A peça faz sentido dentro do seu contexto. Se você encontra esse vaso num templo, ele tem um significado. Se você encontra esse vaso numa praça que parece ser uma praça pública, ele tem outro significado. Se você se encontra esse vaso numa residência, numa área que aparentemente é doméstica, tem outro significado. Se você encontra esse vaso, aparentemente, no que seria um túmulo, um sarcófago, por exemplo, tem outro significado. Você percebe? Saquear um sítio, pegar uma peça, retirá-la do local, descontextualizando-a, é praticamente destruí-la no seu significado. Então é uma acusação muito forte. Não é pouca coisa. E por que ele faz essa acusação? Basicamente por dois motivos. Ele afirma que muitos internacionalistas ora utilizam a história, seja como laboratório, seja como tijolos. Ou a história é laboratório, ou a história é um conjunto de tijolos. E isso é feito de maneira acrítica. O que significa usar a história como laboratório? Fundamentalmente a ideia é de usar a história para testar teorias. Então você tem uma determinada teoria sobre relações internacionais e você utiliza história para testar teorias. Teoria a gente entende aqui como um conjunto de ideias, de uma maneira bem simplista. Um conjunto de ideias que tem como objetivo explicar determinado aspecto da realidade. Então, há uma determinada teoria sobre relações internacionais, alguns internacionalistas utilizam-se da história para testar essas teorias. Para mostrar que tendências, leis, uma palavra muito forte em ciências humanas, tendências, leis que estão implícitas naquela teoria, são válidas historicamente. Então, legitima aquela teoria. Esse seria o uso laboratorial da história. O que seria o uso da história como um tijolo, como uma parte de uma construção? O primeiro uso laboratorial seria uma prática dedutiva. Então, você constrói uma teoria, constrói de maneira abstrata uma teoria, e vai para a empiria para mostrar que a teoria faz sentido. Você começa pelo abstrato para depois chegar no concreto. O tijolo seria o contrário. Você começa pela empiria, começa recolhendo dados empíricos, e é a reunião desses dados empíricos que vai permitir que você atinja determinadas leis, faça determinadas generalizações. Tanto de um caso como outro, diz Schroeder, se você não realiza alguns cuidados, seja de maneira laboratorial, ou seja, história como tijolos, você pode estar agindo como um saqueador. Então, quais são os problemas desse uso, tanto laboratório quanto história, como parte de uma construção que, segundo Schroeder, alguns internacionalistas utilizam? Para entender um pouco esses problemas, eu queria começar com uma pergunta. Na verdade, eu queria abordar duas perguntas, fundamentalmente. A primeira, nenhuma das duas é simples. As duas são extremamente complexas. Mas elas são importantes para a gente entender a crítica que o Schroeder está fazendo ao uso da história, como os internacionalistas o fazem. É a questão do para que história, que é um pouco o que eu perguntei para vocês anteriormente. Por que um internacionalista precisa gostar de história e ter história como uma das suas disciplinas de formação fundamental? Uma primeira resposta, eu acho que é a resposta mais senso comum para essa pergunta, e que, particularmente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa resposta, é a ideia da história como profecia. O que seria a história como profecia? É o senso comum que eu imagino que vocês já escutaram milhares de vezes. A ideia de que, compreendendo determinados aspectos do passado, podemos compreender o presente e, mais do que compreender o presente, evitar possíveis erros no futuro. Uma meta-história, quase que uma linha que percorre passado, permite tirar inferências no presente e permite, inclusive, algum grau de previsão. Algum grau de previsão. Se vocês forem perceber, essa noção de história como profecia está implicitamente enraigada tanto na ideia de história como laboratório, como na ideia de história como tijolos. Vocês percebem isso? Ou seja, se nós utilizamos história para comprovar uma determinada teoria ou para legitimar uma teoria que se pretende, talvez universal é uma palavra muito forte, mas que se pretende minimamente generalizável, o que você está colocando é que há uma regularidade nos processos históricos. Há uma tendência a ser extraída. Há, portanto, inferências do passado que podem servir para compreender o presente e, sobretudo, para predizer determinados aspectos do futuro. Por que esse tipo de funcionalismo, de presentismo, de pragmatismo, numa visão de história, é complicado? E isso é algo bastante consensual entre vários historiadores. Talvez não tão forte em relações internacionais. É um debate que vem menos forte em relações internacionais. Mas entre historiadores é bastante consensual. Qual que é o problema? O problema é que, para você fazer inferências sobre um determinado aspecto do passado, utilizando no presente, é básico, fundamental, essencial, que as variáveis desse passado estudado, primeiro supondo que você tem condições de extrair uma conclusão objetiva desse passado, o que já é muito problemático. Já é muito problemático. Mas vamos supor que é possível. Supondo que seja possível, para realizar esse grau de inferência no presente e no futuro, é fundamental que todas as variáveis contidas nesse passado repitam-se em suas naturezas, em suas quantidades, em suas intensidades, de maneira o quê, pessoal? Idêntica no presente. Idêntica em condições futuras. Isso é absolutamente improvável de acontecer. Improvável. Vou dar um exemplo do cuidado que a gente tem que ter com esse pragmatismo, esse presentismo na história. Um exemplo que eu gosto muito, que eu acho que ilustra razoavelmente bem. Uma das vertentes, e a gente vai discutir aqui origens da Primeira Guerra Mundial, é um dos temas do curso, uma das vertentes historiográficas que explica a Primeira Guerra Mundial coloca que a corrida armamentista teria sido um fator fundamental para a guerra. Vocês já escutaram isso, imagino. E é uma corrente que tem respeitabilidade. A corrida armamentista foi importante para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Maravilha. Então, qual que é a inferência que você tira desse argumento? Se não houvesse corrida armamentista, logo, a guerra poderia ser evitada. É a inferência que você tira disso. No Entreguerras, em particular nos anos 30, a principal crítica que alguns historiadores fazem à política anglo-francesa com relação à Alemanha é exatamente qual? A crítica de que França e Alemanha teriam sido teriam sido mole demais, usando um termo mais chucro, teriam sido subsevientes demais às demandas alemãs. A questão não é só falar forte diante das demandas hitleristas. Era necessário para falar forte ter o quê, pessoal? O mínimo de um embasamento militar, não há dúvida? Então, olha que interessante. O que, para alguns historiadores, teria sido uma das razões fundamentais da Primeira Guerra, a corrida armamentista, menos de 20 anos depois, o fato de determinadas potências não terem se armado o suficiente é usada também como argumento do porquê a guerra aconteceu. a gente está falando de 20 anos, de um período extremamente curto. Então, história como profecia, meta-história, muito cuidado, muito cuidado. E isso está na base da noção de história laboratorial e história como tijolos. Está na base. Não quero dizer que a gente também tem que cair para o outro extremo. O outro extremo é dizer que a história não tem função alguma. História, como os gregos já o consideravam, é uma musa, é uma arte. Serve simplesmente para nós angariarmos conhecimentos sobre seres humanos. Tudo o que seres humanos fazem, literatura, pintura, escultura, interessa aos seres humanos. História é uma arte, como outras demais. Aí já é também empurrar para o outro extremo. Já é ir longe demais. Sobretudo se você está discutindo história contemporânea, história moderna. É ir longe demais. E mesmo histórias mais recuadas.